Amanheceu, nada pesquei Estava cansado, sem forças, desanimado Decidindo a largar tudo e parar Olha pra quem tá perto de você, diga assim, Deus te conhece, fala Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pare, ele está vendo Corre agora as suas lágrimas E mandou a te falar Pegue o que ele te entregou E volte para o mar Que é o teu lugar Quem mandou a cara rede Quem mandou você parar Volte para o mar Eu vou te honrar Quem mandou a cara rede Quem mandou você parar Volte para o mar Filho, eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Aí às vezes a gente pensa assim, Deus Mas eu sou tão pequeno E Deus te diz Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pare, Ele está vendo Profetiza pra alguém e diga Olham todas as suas lágrimas E te tornei pra te falar E pegue o que Ele te entregou E volte para o mar O ar que é o teu lugar Quem mandou largar a rede Quem mandou nos separar E volte para o mar Outro lugar da tua vergonha Eu vou te amar E quem mandou largar a rede Quem mandou nos separar E volte para o mar Outro lugar da tua vergonha Eu vou te amar Sabe, gente? Outro lugar da tua vergonha Outro lugar da tua vergonha